Olá pessoal, aqui é a Beatriz, da Escola de Rola Languages. Eu estou aqui hoje para dar uma aula mais sobre português. E hoje nós estamos falando do verbo ficar. O que é ficar? O verbo ficar em português tem muitos significados. Só pensem sobre o verbo get. Get você pode usar para tantas coisas. Esse é o verbo ficar em português. Então, hoje eu vou te dar cinco exemplos. To stay, to be, to get, to keep and seem. Ok, let's go. Fica comigo e vamos lá. The first one is to stay. To stay in a place. To stay here. Ficar aqui. Or, for example, if I say yesterday, I stay at home. Ontem fiquei em casa. Ok? The second example is get. Get tired, get upset, get happy, get hungry. Ok? So, we can say ficar cansado, ficar chateado, ficar feliz. E aí